Fala galera, JulioMightWarrior de volta com vocês mais uma vez para outro Master Crystal. Mocado, não é difícil esse. Vamos lá, rapidamente. Não é não? Rapidinho a gente chega lá naquela ilhota ali. Cheio de monstros no caminho. Bosta. Vamos indo, galerinha. Vamos indo. Só tentar não usar a habilidade 1 até chegar aqui. O que é que a gente vai precisar? Vamos lá. Tem, antes de tudo, né? Vai que alguém não viu. Tem um cristal aqui em cima dessa casa. Não lembro aqui direito onde é que é. Bem aqui. Tá? Então, ali é mais fácil. Só dá uns pulinhos. Bora lá, galera. Ó. Esse é o meu caminho, né? Claro que tem gente que deve fazer diferente. Mas vamos que vamos. Eu achei bem fácil. Mas sabe que eu demorei para perceber esse cristalzinho aqui. Nossa, é uma bosta para enxergar aqui. Bora. Bora lá. Ô, caralho. Ué. Ah, tem que ser por aqui. Galera, desculpa. Da primeira vez eu acertei o pulo. Eu não sabia que tinha que ser por aqui. É, é, é. Bora lá. Bora lá. Aí, a gente dá um pulinho aqui. Pá. Esse aqui. Vem andando. Pá. Tá ligado? Tá ligado? Tá pulinho aqui. Só por encargo de consciência. E pega o Master Crystal. Beleza, pessoal? Vocês veem que eu ainda não completei os meus 10. Nem sei cadê o último. Mas é isso aí, galera. Quem sabe eu encontre outros. A verdade, eu até sei onde pegar um outro. Mas eu não consigo pegar. Assim que eu conseguir, eu faço um vídeo para vocês. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.